Eu tenho que aprender a falar menos, cara. Feedback, vai ser o feedback da galera aqui. De início de ano. Mas eu tenho fé que eu vou terminar essa pergunta pra... Hoje ainda. Eu não vou desistir, não vou, não vou. Eu quero, então, fazer o seguinte. Vamos dar um passadão em todos nós aqui. Com uma pergunta que eu achei super bacana. Da Carita, né? Estatuado. Que é a seguinte. Então, qual a expectativa de cada um de vocês pra recepção do público nos cinemas? Vitor, responde. Vitor, me responde. Me responde. Sim. É... Com certeza que ela não faz isso aí. Aceito. Não, não vai. Não vai ser agora. Então, vamos voltar. É isso, gente. Vamos voltar. Vamos fazer essa... Esse passadão com essa pergunta da Karen. Qual a expectativa, então? Vocês falaram que estão ansiosos, que estão animados. Mas eu quero que vocês contem um pouquinho sobre como vocês acham que esse filme vai bater nas pessoas. Vou começar aqui. Aqui no meu olharzinho, a primeira é a Marina. Vamos lá, Marina. Qual é a sua expectativa? Como você acha que vai... Como você espera que o público receba? Como que bata nas pessoas esse filme? É muito difícil saber como que... É muito pessoal isso. Sobre cada espectador. Mas eu acho que... Eu espero que as pessoas... Acho que tudo que a gente já falou aqui, que elas identifiquem. E que elas gostem do filme. Mas que elas vivam essa história dessa festa com a gente. Acho que seria essa a minha maior vontade. Que a pessoa se sinta dentro dessa festa e se sinta amigos ou amigas desses personagens. Acho que... Se a gente alcançar isso, acho que o filme já valeu. porque acho que foi a maior proposta dele. Lamoglia. Olha, eu espero muito que a galera saia muito de casa para ir ver no cinema essa experiência. Porque hoje em dia tem muita gente que fala assim... Ah, não, daqui a pouco sai em algum lugar. Só que não vai no cinema ver. E o filme basicamente foi feito por uma telona, para você assistir. ver aquela grandiosidade dos palácios, aquilo tudo naquela tela enorme. Eu espero muito que a galera vá e arraste os amigos para poder assistir no cinema. Porque está... Está lindo. É muita cor bonita. É muito cenário lindo. É... É um pecado você querer esperar algum momento para ver depois. Não, vai no cinema. É, e também para a gente valorizar cinema nacional, galera. Cinema nacional... Cinema tem que ser visto no cinema, né? Assim, concordo. Acho que é um filme muito bonito para ser visto no matelona. E o cinema nacional especificamente é muito importante essa primeira semana, né? Matheus, se você quiser falar um pouco disso, assim... da sua expectativa. Sim, é... Eu concordo com o Victor, assim. Eu acho que... Esse é um filme para ver no cinema. Pelo menos a nossa intenção, né? Tipo Avatar. Não, mas assim... Assim... Mas assim, com certeza fica melhor no cinema, assim, né? Eu acho que eu tenho um grande atrativo ali das locações e tudo mais e ver na tela grande com experiência. Eu acho que ele é um filme diferente, né? Eu acho que... Ele é um filme que ao mesmo tempo tem aquele clichêzinho que todo mundo ama assistir, só que de um jeito diferente. Eu acho que ele traz coisas novas, assim. Eu acho que quanto mais pessoas forem no cinema assistir, mais filmes, assim, vão ser feitos. Esse é um raro exemplo de filme com uma comédia romântica com protagonistas LGBTQIA+, a serem lançados com mais de 100 salas no Brasil, assim. Isso é muito doido, né? Tipo... Eu não consigo pensar em tantos outros exemplos. Eu chego no próprio Ano em Vitória e, poxa, como que não tem mais? A gente... Com certeza tem público para isso, mas, assim, até no próprio streaming se produz pouco aqui no Brasil comédias românticas com protagonistas LGBTQIA+, e não sei. Eu acho que também se mais pessoas forem assistir, talvez eu espero que venham mais filmes, assim. Isso é uma das coisas das minhas expectativas, assim. Porque volta e meia é difícil provar projetos assim também. É isso. E eu espero que as pessoas gostem. Não, não. Muito legal você trazer você trazer isso, Matheus, porque, além de tudo, traz essa... Você aborda essa questão e, definitivamente, da maneira que ela tem que ser abordada, né? Porque a gente sempre se acostumou a ver filmes com a pegada LGBTQIA+, com a dor e o sofrimento, e a gente quer ver a alegria e o joy, e também o black joy, que eu acho que tem muito nesse filme. E até quero convidar o Christian para falar um pouco disso se ele quiser. Eu acho que há uma diversidade muito bacana nesse filme e uma abordagem muito bacana desses pontos também. E também falar da sua expectativa. Cara, eu vou começar... Eu acho que assim, eu acho que existe uma coisa que quando a gente fala... Isso é muito interessante que o Matheus falou, porque quando a gente faz algum filme que traz alguma representatividade, que traz alguns pontos, esses pontos, eles acabam virando... A sexualidade acaba virando uma coisa gigante, porque é pouco retratada, é pouco visto, principalmente personagens jovens, protagonistas, que tenham a sua orientação sexual, que tenham a sua forma de viver, a sua forma de amar. E eu acho que isso, cara, é um detalhe. Isso é um detalhe. E é engraçado que nesse filme é um detalhe, entende? Quem o Matheus ama... O Matheus, meu Deus do céu. Quem o... Natan. Quem o Nat... Eu falei, Matheus ama. Quem o Natan beija, quem o Natan gosta, quem o Natan se relaciona tanto à Marina, tanto à Nina, tanto... Não interessa. Interessa ali, que eles estão amando, que eles estão se relacionando, que eles estão... E colocado isso de uma forma tranquila, porque é na vida real, é assim, pronto, acabou. Você é pessoa X, trabalha com tal, quem você beija, deixa de beijar, com quem você se relaciona, com quem você transa, com quem você não transa, isso é uma escolha sua, isso é uma forma sua de viver, de se relacionar, isso não tem que ser colocado como... Olha, que coisa... Que ponto forte, nossa, como assim? Nossa. Entende? Então, eu acho que assim, esse filme ele traz como a vida real é, são jovens, são jovens que se relacionam, e isso está posto, entendeu? Isso já está posto, isso está aí, isso é a nossa sociedade, isso é a nossa realidade, isso é a forma como as pessoas se relacionam e pronto, acabou, isso não tem que ser questionado, isso não tem que ser colocado em pauta, isso tem que ser aceitado, isso tem que ser respeitado, principalmente. E, posto isso, eu, sinceramente, não vou elaborar nenhuma resposta bonitinha, não que eu quero que as pessoas vão no cinema e chorem, porque eu chorei. Então, menos que isso, eu não aceito, tem que ir lá e tem que chorar, galera. Mas também vão dar muita risada, gente, porque eu, assim, eu tive momentos que gargalhei, assim, então, tem emoção, mas também tem muita risada. Né? Talita, Talita, por favor, você que me fez dar risada pra caramba, por conta da sua expectativa. Talita, tá muda. Aí vem. Tava mastigando, Mas que bom saber disso, porque é legal esse feedback, eu tô... Enfim, né? Aquelas expectativas que a gente fica, que eu já falei, que eu tô com isso de 100 meses. Mas, enfim. E é legal, desculpa te cortar, mas é legal, porque você tá na expectativa do público, você comentou que você não viu ainda o filme, né? Acho que você e o público estão ali na expectativa parecida. E, querendo ou não, foi 2019, né? Então, eu tô muito diferente. Cara, eu me olhei, assim, eu fiquei, nossa, que bebê, que diferente, que eu tô... Apenas 12 quilos, que legal, bacana. Mas, enfim, a minha expectativa, assim, é que as pessoas, principalmente, que me acompanham, né? Porque, poxa, é uma grande conquista, assim, a galera que me acompanha há muito tempo sabe o quanto eu sonho, né? Em trabalhar com esses filmes, fazer mais, fazer novelas, enfim. E a galera, então, tá muito feliz, como se eles estivessem realizando um sonho também, sabe? Então, a minha expectativa é que eles, principalmente, a galera que sabe do meu trabalho, goste, enfim, num todo também, se emocione, ria, se identifique e também veja as soluções, assim, que a gente dá no filme, né? Que tem no filme. E, enfim, que também seja um momento entre amigos que falam, ah, vamos no cinema, que tem aquele ritual, exatamente o que a gente falou antes, de valorizar o filme nacional, de valorizar os autores, atrizes brasileiros, e tá lá, ah, vamos no cinema hoje, aquela pipoquinha, aquela coisa gostosa de ir no cinema, né? Que traga isso de volta, que a gente tá precisando bastante aqui. Então, é isso, minhas expectativas são as melhores que a gente pode, que eu posso ter no momento, e espero muito o feedback de cada um também que assistir, me falar o que achou. Ah, legal. E, Júlia, queria, alguém quer comentar alguma coisa? Eu ia perguntar quem já assistiu. Alguém já assistiu? Caraca! Eu assisti algumas vezes, mas pode continuar. Alguma. Mas o Júlia não deve aguentar mais. E, Júlia, eu queria trazer pra você não só a questão da expectativa, mas é que eu acho que tem uma nuance muito bacana dessa personagem que eu me identifiquei um pouco assim, que é esse momento da autocrítica ali, do será que me passei, será que não me passei? E se você quiser falar também um pouco disso e depois comentar de que maneira você espera que a sua personagem vá bater, né, galera? Em que lugar que ela vai tocar? Ah, eu acho, eu lembro quando eu li a Marina, quando o Matheus me mandou mensagem, ele falou assim, por favor, não separa nada nessas datas, eu quero muito que você leia o meu roteiro, depois que eu tinha mandado o teste. E aí, eu li o roteiro, eu tava viajando, eu tava dentro do avião e eu gargalhava no avião, gargalhava, e eu fiquei completamente apaixonada pela Marina, completamente. Primeiro porque ela é totalmente diferente de todas as outras personagens que eu já fiz e porque ela tem um arco dramático maravilhoso, é muito bom. Ao mesmo tempo que ela é muito, é um arco dramático super divertido, leve, também existem questões ali, sabe, de não contar pras amigas e de se cobrar e tem toda uma história por trás, né, não é só essa diversão. e eu fico com uma expectativa muito grande, porque eu acho que as pessoas vão, uma expectativa grande, que as pessoas gostem, pronto, que se divirtam com a Marina, porque eu me diverti muito fazendo ela, muito. Richard foi um enorme parceiro meu, era também o primeiro filme dele, a gente se divertiu muito fazendo, tinha uma troca muito grande, e a gente passava mal de dar risada várias vezes e se divertiu muito. E eu espero que seja isso. Eu tô num momento super alegre, assim, que eu consegui convidar os meus amigos que me acompanharam durante esse processo e que passaram em Portugal enquanto eu estava gravando, encontrei com eles lá. Então, é assim, caraca, é aquele filme que você estava gravando lá, eu é. Então, tá um momento divertido de mostrar para os meus amigos também, eu com amigos numa tela, sabe, tem toda essa coisa. Eu acho que é o momento que terminando o filme a gente vai se abraçar e falar, que bom que a gente é amigo, porque é um filme que te bate isso, assim, a alegria das amizades, sabe, o que importa sempre, acho que vai ser muito bom, muito. Muito.